Música É agora Música É isso A gente chegou Música 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 Boa! Come around the corner and see if he's a finish line All of a sudden, it's not a distance race, it's a sprint That was Andrea Sim, 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 sim. Ai gente, foi! Foi! Pode ligar o relógio só. É isso, beijo!